Bom, finalizando aqui a caixa de 12, já coloquei as duas laterais, está toda parafusada, pregada parafusada, parafusada em cima e já coloquei aqui com o falante de 12, tem um falante que eu vou colocar e vou mostrar para vocês. Esse falante foi eu mesmo que recondicionei ele, ele vai aqui, olha como vai ficar legal, e bate bem isso aqui, é uma caixa seladinha, ela bate bem, dá um grafo muito bom, depois eu vou mostrar ela forradinha, como ela vai ficar, tá, aguarde. Obrigado.